Olá a todos, Toro, bem-vindos, Abril, Amor e Carreira, leitura de Amor e Carreira para Toro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. O princípio do mês é a leitura de Amor e Carreira, meio do mês, só amor. Então, se quiserem uma consulta pessoal, só para a vossa energia, a leitura, e podem perguntar sobre outras pessoas, ou outra pessoa no amor, etc. Está tudo abaixo na descrição deste vídeo e a passar aqui o meu website. Marcam lá a consulta, tem várias leituras. E também não se esqueçam de inscreverem-se no meu novo canal de Dicas de Amor e Espiritualidade. Já tem lá um vídeo sobre parceiros kármicos, tem aparecido muito nas leituras os parceiros kármicos e como compreender que é um, tem leitura de como manifestar aquilo que desejam. O link está também na descrição desses vídeos e inscrevam-se no canal. O canal é Sara Vidas Loucas, porque falamos das vidas loucas no amor, nos lives, ok? Temos os lives das vidas loucas. Quero-vos ver lá, vá, inscrevam-se, ok, touro? Então, vamos começar. Cinco de água, pares de ar. Alguém aqui que quer um final feliz com vocês, depois anda-vos a espiar, não está a falar. O Cinco de Copas revertido é alguém que quer o vosso amor. Rejeitou, talvez, ou ignorou. E agora anda aqui engasgado ou engasgada, não saber o que dizer. Quero um final feliz com vocês. Sete de espadas. Hum, traiçoeiro. Alguém aqui foi traiçoeiro na relação com os sete de espadas? Ou secretamente quer este dez de copas com vocês? Quer esta felicidade com vocês? Só que pode ser uma pessoa um pouco, não é não, um pouco assim, difícil de confiar. Faz as coisas. Pode ser alguns de vocês é uma pessoa desonesta. Ou houve desonestidade na relação aqui. Vocês podem ter sido, mesmo já estando numa relação que há felicidade, pode haver tentação aqui. Um pouco descontentamento de estarem com uma pessoa já há muito tempo. e quererem algo novo. Quererem fazer alguma coisa assim por trás. Mas, hum, eu sinto aqui que... Hum, cuidado que esta pessoa está doido em vocês. Pode-vos apanhar. Pode-vos apanhar a fazer as traiçoeirices. Traiçoeirices. Ou vocês estão aqui do olho nesta pessoa. E se... Eu vejo que vocês reconhecem que é tudo uma máscara, que a pessoa quer mais também de vocês. Só que precisam de... A relação precisa de mais... Ver mais entretenimento. Menos aborrecimento. Está um pouco aborrecida entre vocês a relação. Ah, nove de ouros revertido. Alguém pode já estar numa relação aqui e a fazer as coisas por trás. Já é comprometido. E é quem vocês têm aqui interessado em vocês e não agir muito ainda. Ou, hum, não vos cuidou quando estavam juntos e agora quer voltar. Quer voltar. Mas está a voltar de uma maneira... Hum, hum. É, acerto dar de uma maneira aqui... Não é traiçoeir. Uma maneira... Não está a dar muito nas vistas. Não está a dar bandeira. Quer vir de surra. Ok? Devagarinho, assim. Ver se... Se não... Se vocês não notam ou não falam no passado. Não falam naquilo que... Ou como esta pessoa tem agido perante vocês. Pode ser vice-versa, não é? Serem vocês a fazerem isso. Por isso, apliquem. É uma mensagem geral para muita gente. Há várias energias aqui. Vocês é que sabem da vossa vida. Ponham. Se encaixa. Encaixa-se. Não podem ver outra leitura ou até continuar e pode aparecer a vossa situação. As de ouros. É, alguém aqui quer um novo início estável? Com vocês. A nível financeiro. Alguns de vocês vão receber aqui um dinheiro que vos vai fazer feliz. Vão estar aqui a rir-se. A rirem-se. Até depois de terem sido... Alguns de vocês perderam dinheiro ou não vos deram valor no vosso trabalho. Estavam sempre a contar os trocos. Ok? A contar as moedas de final do mês a final do mês. Vem aqui. Alguns de vocês vão receber dinheiro... Pode ser um empréstimo. Pode ser dinheiro que vocês estavam à espera. e começarem algo mais sólido na vossa vida. Um trabalho mais sólido. Um trabalho com mais futuro. Uma carreira com mais futuro. Está aqui. Mensagem de fogo. Mensagem de paixão. Ou de um signo de fogo. Leão-sagitário-áris. Alguém que vocês tinham aqui o tentação. Eu não digo que há tentação. Que alguém que vocês tiveram um fling quer vocês de volta. E vocês já podem estar numa relação. Ou a vossa pessoa está aqui a ser tentada. Quatro de água. Por causa de aborrecimento. Eu não disse. Quatro de água. E a tentação. Aborrecidos. De um aborrecimento. Vão aqui demonstrar interesse. De estarem a dar desprezo. Alguns de vocês estão a ser tentados e estão numa relação. Outros de vocês têm aqui Alguém novo interessado em vocês. Alguém novo interessado em vocês. Um novo fling. Uma nova paixão. É. Bastante interessado. Com o as de ouro. Pode ser outro signo de terra ou fogo. Mas. É alguém que. E não. Pode ser assim. Flirt. De flertar com vocês. Mas. Está à procura de uma. Uma relação sólida. Ok. Quero uma relação. É alguém que vos faz rir. Parece que as mensagens que mandam a vocês. Faz-vos rir. Houve um aniversário ou conheceram. Houve um aniversário ou conheceram. Pode ser assim. De Ares. Conheceram no aniversário. Numa festa de aniversário. Conselhos. Alguém que dá conselhos. Ou vocês aqui. O vosso propósito. Estão protegidos a mudarem a vossa carreira. Estão a dizer. Deixar uma. Há aqui um novo início na vossa carreira. Tem que seguir até estes conselhos aqui. Mas alguns de vocês é nesse ramo de darem conselhos aos outros. Outros têm aqui construção. Construírem algo que podem sentir orgulhosos. Construírem um website. Construírem o vosso império. Toro. Está aqui dinheiro. Investimento. A vir. E pode vir no vosso aniversário. Actually. Para o mês que vem. Vocês ou começam este trabalho. Ou este negócio. Ou este investimento. Mais perto do vosso aniversário. Mas o dinheiro está aqui. Vão receber. De agora até o vosso aniversário. Este dinheiro vai vir. Vai fazer com que. Começarem algo novo. Criativo. E tem aqui escola. Ok. Ensinarem os outros. Ensinarem. Pode até. Alguns de vocês construírem algo aqui. Que ensina as pessoas. O que vocês aprenderam na escola. É o que. O vosso curso. Fizeram o curso. Fizeram a escola. Nessa. Nessa. Nessa área. De carreira. E está a dizer. Agora é a oportunidade de investir nisso. A oportunidade de investir em vocês. Investirem em vocês. Flores. Pode ser incensos. Cheiros. Perfumes. Flores até. Ou. Ervas aromáticas. Chás. Coisas herbais. Ok. Especiarias e. Orgânico. Ou que vocês têm. Ou já aprenderam. Estão. Estão preparados para construir. Uau. O rei de paus. Estão mesmo preparados. Motivados. Vão estar. Mas há aqui alguém a vos tentar. Há aqui alguém com uma paixão por vocês. enorme. Vocês estão mesmo. Caliente. Estão mesmo com calor este mês. Vocês. O calor está-vos a subir à cabeça. E não esta pessoa senta ali. Aquela paixão por vocês. Fica tudo de pé. Não sei. O que é que se passa aqui, touro? Vocês é que sabem. Leão Sagitário. Ares. Mas isto pode ser escorpião também. Eu vejo este rei de paus sempre como escorpião. Pares de. Pares de água. É. Uma nova amizade aqui. Querer paixão. Mas esta pessoa é madura. Vai querer mais do que só isso. Só que tem uma paixão por vocês. Aqui. Pares de copas. Quem é esse escorpião paixão? Eu não disse. É uma amizade. Aqui. O problema é esta pessoa abrir-se. Conectar-se. E não com vocês. De uma maneira mais amorosa. De uma maneira mais emocional. É muito baseado na. Nesta. Nesta atração que vocês têm. Um pelo outro. Esta pessoa faz vocês. Ou. Eu sinto que é alguém aqui. Que tem uma paixão por vocês. Mesmo. Que não consegue. Controlar. Aquelas coisas lá. Que se passam. Que levantam. Não sei. Olha. Os cinco de copas. No passado. Há arrependimento. Por não terem falado. Não terem sido honestos. Até. Ou. Não terem resolvido. Aqui. Isto foi. Não terem falado. Podiam ter perdido vocês. Por uma outra pessoa. Ok. Ou vocês perderam. Esta. Esta pessoa. Por outra. E há arrependimento. Há arrependimento. Aqui. De não ter falado. De não ter sido honesto. De não ter dito. No futuro próximo. Toro. Abril. O pau virou. Ok. Uh. Alguém aqui está. Depois. Temos o rei de ovos. Toro. Virgem Capricórnio. Toro e gêmeos. Também tem aqui gêmeos. Libra Aquário. E. Uh. Houve aqui. Isto é movimento rápido. Que alguém que entra rapidamente. Ou já entrou na vossa vida. De repente. Querer investir. Querer investir. Querer que vocês se comprometam. Querer mais de vocês. Tem andado a espiar. Mas vai falar. Ok. Esta pessoa. Vocês falam de uma maneira. Assim. Bem. Causa uma tempestada. Vejo que vocês podem brigar um pouco. Ou terem assim. Mas isso é paixão. Aqui entre vocês. Vocês estão a fazer as coisas sem pensar. Não é? Estão a ser tentados aqui por alguém. Que já é comprometido. Ou se vocês já são comprometidos. Não. Isto. Pode ser um. Um início falso. Com alguém. Ou que vocês não deviam agir. Alguns de vocês. Esta pessoa vem. Depois vai. Desaparece. Já não. Ou diz que vem. Depois. Já não vem. Alguns de vocês. Vocês não deviam agir. Tão rapidamente. Deveriam. Pensar. Ok. Pensar bem. Antes de agir. Moe de espadas. Moe de espadas ainda. Estão aqui. A tentar irem para umas águas mais calmas. Precisam. Precisam que as coisas se acalmem entre vocês. Podem estar numa situação com esta paixão. Este conflito. Tem que achar equilíbrio. Tem que achar aqui uma moderação na vossa vida. Isto também. Signo de sagitário. Alguém bastante espontâneo. Sagitários falam sem pensar às vezes. E numa maneira aqui que pode magoar. Ok. Não tem que ser sagitário. Achar aquele equilíbrio. Vamos ver. O touro. E aí? Nível profissional. Uau. Quatro de paus. Temos o três aqui. Para alguns de vocês é mesmo. Alguém estraga a relação com muita festa. Muito a ir de triângulo amoroso. Quando pode ter aqui um final feliz. Mas pode ser um signo de virgem. Estou a ver que vocês vão sair desta energia também de ermita. Vão começar a divertirem-se mais um com o outro. Ou vão divertir-se aqui. E achar a vossa felicidade. Mas têm aqui uma relação séria. Alguém quer com vocês? Pode ser uma diversão. Mas vai dar em compromisso. Vai dar em compromisso. Mas alguns de vocês têm que pensar antes de agir. Se estão numa relação já. Pode ser só aborrecimento. Têm que fazer coisas diferentes. Saírem juntos. Ok. Ou não deixarem que a relação fique assim. A vossa pessoa fique aborrecida com vocês. Porque há tentação no ar. Principalmente com esta energia. E alguém está a querer sair de casa. Sair de estar ermita. Ok. E quer aqui frequentar sítios com gente. Ver gente. Festa aqui. Eventos. Pode começar. Não. Tenho estado em casa há muito tempo. E tem aqui equilíbrio. Tenho que se equilibrar este mês. Equilibrar a vossa relação. Se estão na relação. Achar outra vez esta diversão. Esta paixão. Para outros de vocês. Há aqui alguém que entra rapidamente. Depois. Tem que ir devagar. Que é para não. E não. Para durar. Porque há aqui potencial para durar. Só que. Parece que. A ação vai e vem. Vai e vem. Para. Devo agir? Não. Ficar de pé atrás aqui. Mas quanto mais. Vocês prolongam isto. Com esta pessoa. Mais a pessoa vai ficar interessada. Em ter algo mais sério. É o que eu estou a ver. E alguns de vocês. É a nível de mudarem-se. Então se a mudar. A viverem juntos. Tem que pensar aqui. Com este equilíbrio. Há muita energia espontânea. De querer levar as coisas muito rápido. Ok? Ou até. E não quererem sair da. De uma. De casa. Onde estão. Da casa onde estão. Ou com quem vivem. Por causa do aborrecimento. Desta situação. Mas pensem antes de agir. Porque está aqui. Estabilidade. Na conclusão. Vamos ver aqui. Este rei de paus. Abril. Abril. É. O vosso aniversário. Já no final do mês. Minha filha. Já no final do mês. Também. Desejos realizados. Estrela. Um. Ui. 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 Yeah. Alguns de vocês aqui. Esta pessoa a crer perdão. Curar a relação com vocês. A esperança. Tem cinco de aquário. Curarem-se do passado. Aquilo que houve. Alguém do passado. Alguém do passado. Ainda está com esperanças. Com vocês. Ou vocês ainda estão com esperanças. Ou seis de ouro. Dar e receber. Podem ter filhos com esta pessoa. Alguém está. Tentar manter aqui. Um equilíbrio. Com o passado. E uma pessoa nova. Mais recente. Há um pouco de memórias. Más. Entre vocês. Quem está a lidar com alguém do passado. Alguém. E não que tem aqui. Há memórias. De discussão. De coisas que foram feitas. E ditas. Entre vocês. Mas está aqui o tempo da colheita. De reconstruir. Depois do momento da torre. A torre já passou. Agora. Vão colher. Os sete de ouro. Construir de novo. Alguém quer construir de novo. Com vocês. Ou tem que construir esta relação de novo. Tem que se esforçar. Empenhar. Semear. Mas já estão aqui a plantar. Por isso. Já semearam. Já aqui. História entre vocês. Demora. A terem aquilo que desejam. A pessoa pode desistir. Pode não agir. Não fazer. Há uma demora. Demora aqui. Mas vão ter. Aquilo que desejam. Mesmo que haja demora. Ou que a pessoa. Ou vocês. You know? Vocês. Eu sinto que vocês querem as coisas. Que aconteçam rapidamente. Seja uma pessoa nova. Ou uma pessoa do vosso passado. Vocês estão com pressa. Estão com pressa. Rei de hoje. Rei de hoje. A lua. Peixe. Câncer. De momento. O rei de hoje. É lento. O rei de hoje. Gosta de. Planejar tudo. Passo a passo. Porque é uma pessoa. Está interessada em estabilidade. Não quer ir. E não. Até no vosso trabalho. Tem que. Podem reagir. Ou. Tomar decisões. Assim. Sem pensar. Ou até se. Estão à espera de informação. Pode haver um pouco de. Ansiedade. Aqui. Ou receberem uma informação. Que. Dispõe um pouco. Quando é que eu vou sair desta situação. Quando é que isto vai em frente. Quando é que isto começa a andar em frente. Quando é que começa a andar em frente. Está um pouco estagnada aqui. Esta energia. Medo de agir. Alguém com medo de agir. Porque. Precisam as coisas de acalmar. Ok. Precisam de ter calma. E as coisas. As maré. Ficar mais calma. As águas. Precisam de acalmar. Paciência. Muderação. Ok. Alguém está-vos a pedir. Que tenham paciência. Ou vocês têm que se controlar. Este mês. Ok. Cavaleiro de espadas. Signo de touro. Também. Podem estar a lidar com outro touro. Ou. Vocês. Serem vocês revertidos. Não. Touro. Escorpião. A repetirem as mesmas. É. A repetirem as mesmas coisas. Sete espadas. As mesmas. As mesmas. As mesmas ações. Dizer. E não. Tem aqui. Não digo. Alguém descontente. A querer algo. Algo novo. Algo mais estável. Alguém está a pensar aqui. Vocês não mudam. Não mudam. Que estão sempre a fazer a mesma coisa. O mesmo erro. Podem estar a lidar com alguém que está sempre a fazer o mesmo. Não é que é? Especialmente. Flirtar. Fora da relação. Porque está descontente. É uma pessoa descontente. Emocionalmente descontente. Nunca está satisfeita. Ou satisfeito. Este equilíbrio. A comunicação vai chegar. Vão ter a clarificação que precisam aqui. Do signo de Sagitário. Gêmeos de Libra Aquária. Alguém que andava só a espiar. Não estava a falar. Vão receber a comunicação. Mas têm que falar de uma maneira clara. São vocês aqui a mandar equilibrada. Alguém vos anda a estudar. Falarem do futuro. De paciência. Alguém está a dizer. Tem por calma. Ou vocês estão a dizer. Tem calma. Não sei. Onde é que ainda vamos. Não sei. Onde é que vamos. Aqui. Em direção ao compromisso. Ou alguns de vocês estão-se a mudar de casa. Estão a planejar para o futuro. Futuro desta relação. Paciência. Ainda não há assim. Não está assim muito direto. Ou vocês não estão a querer dar. Certezas ainda. Aquilo que vão fazer. O que é que vai acontecer. Mas estou a ver que. Temos aqui oito de espadas. Vocês estão determinados a. Estão determinados a. Andarem para. Umas águas mais calmas. Está aqui uma terceira pessoa. A tentar voltar outra vez. A um segredo. Desse triângulo amoroso. Que ainda tem que perdoar. Ok. Um de vocês. Alguém que vos traiu. Ou. Vice-versa. Pode ter sido a outra pessoa. Aqui a ter traído vocês. E. Eu sinto que muitos de vocês. Não estão a usar a vossa intuição. Estão sempre desconfiados. Porque esta pessoa gosta de flertar. Ok. Mesmo que está com vocês. Pode estar sempre do olho. Pode gostar de louras. Aqui alguém. Está sempre. Uma loira. Uma ruiva. Que vos deixe enciumado. Ou vocês. Estão aqui. Esta loira. Ou esta ruiva. Me deixa. Assim. Ou o loiro. Pode ser um cinto de fogo. Alguém que. Não. Não tem que ser. Cabelo loiro. Mas. Para alguns de vocês. É. Mesmo. Uma deixas. E tudo. E. Esta pessoa. Me faz. E não. Desperta. Algo em vocês. Ou vocês. Estão a despertar aqui. Como é que se diz. Aquela calória. Ok. Desperta aqui. Isso. Essa atração. É muito forte. É uma tentação. Odiados. De tentação. E é. Vocês estão aqui. Descontentes. Com a demora. Das coisas. Andarem em frente. Pode ser. A nível financeiro. Verem. A vossa roda da fortuna. E não. A vossa sorte. Virar. As coisas virarem a vosso favor. Há descontentamento. Estão a sentir que as coisas estão. Aí. Numa direção. Em que. Não. É demora. É demora. Ou. Estão-se a sentir. Rejeitados. Aqui. Esta pessoa. Ignorar. Demorar. A corresponder. Mas. Estou a ver aqui. Pode estar. Podem estar a lidar com alguém que é casado. Que está numa relação. É por isso que está a demorar. A corresponder. Outros de vocês. Isto vai. Darem. Mas mesmo assim. A pessoa. A pessoa que há esta química. Vai haver um início. E um final feliz. Eu sinto que vocês estão. A conectar. Ou vão conectar com alguém. Em abril. Que vocês vão. Arriscar. Nesta relação. Neste 10 de copas. Casamento. Ou viverem juntos. E não. Um final aqui. Feliz. Um compromisso. Finalmente comprometerem-se. Depois de ser só um. E não. Esta paixão intensa. Que. É o que tem faltado. E estão num compromisso. Pode haver. Tentações. Mas. Tem que sair desse descontentamento. Aborrecimento aqui. Aborrecimento. E fazer algo. Virar as coisas a vosso favor. Com esta pessoa. A nível de paixão. Por as coisas mais excitantes. Entre vocês. Ok. Mais animadas. Touro. Com quem é que vocês estão a lidar? Ah. Estão a lidar com a fofoca. Também. Sim. Novo amor. E a morena. Ok. Afinal é a morena. Alguns de vocês é uma morena. Mas pode haver aqui também uma loira. Ok. Ou vocês sabem. Sou a morena. E sabem deste novo amor. Ok. Aqui. Paixão. Yeah. Destino. Há um novo amor que está a entrar na vossa vida. Está destinado. Vidas passadas. Vocês viveram uma vida passada. Ou já se conhecem nesta vida também. Karma. Portas a abrirem-se. O rapaz novo. Entrar por esta porta. Há uma gêmea kármica. Uh. Tem aqui uma alma gêmea kármica. Sabem que há uma gêmea kármica. Vejam lá no meu novo canal. Está na descrição. Parceiros kármicos. Para identificarem. É uma paixão. Mas não vai a lado nenhum. Uhum. Agora. Moreno. Descontente. Ok. Medo. Só diversão. É. Alguns de vocês estão nesta situação. Com alguém que é só diversão. Porque já está numa relação. Ou vocês estão descontentes. Estão à procura de diversão. De momento. E. Vejam lá o vosso karma. Não é? Porque se estão já com alguém. Há aqui tentação. Se divertirem. Em aborrecimento. E outros de vocês estão a lidar com o parceiro kármico. Vai entrar na vossa vida aqui. Uma alma gêmea kármica. Namor. É uma joia. Só que vocês estão a ignorar aqui a joia. A pessoa. A pessoa que vocês. Que realmente é de valor. Por esta nova pessoa. Que é kármica. É um teste do universo. Ok. É um teste. Esta tentação. Pode ser que. Alguém está-vos a dar o ombro frio. Porque. E não. Está a querer namorar aqui um kármico. Uma kármica. E a fofoca. Vocês vão saber disto. Vão ouvir. Vou ver o que é que se vai passar. Na continuação. Podem seguir o link. Abaixo na descrição. Deste vídeo. Tornarem-se membros do canal. Para terem acesso. Às continuações. Se querem ouvir mais. E ver o que é que se vai passar aqui. Com este 4 de copa. Alguém pode já ser. Casado. Está numa relação. Ou esta relação. Está a sofrer esta. Esta. Tem Libra. Esta tentação. Libra. Torvigem Capricórnio. Contrato. Ok. Aqui alguém. A cabrar um contrato. Pode ser até. Financeiro. Ou. Divórcio. A cabrar esse contrato. Não. Nem é divórcio. A cabrar o contrato que tem. A promessa. Que tem com vocês. A nível de negócio. Ou a nível de amor. A vocês estarem a fazer isso. A serem injustos. Ok. Cuidado com o karma. Conectar com o vosso chakra do coração. O mundo revertido. E o anjo do amor. Alguém que tem ainda. Ainda não fechou um ciclo com esta pessoa no amor. Ainda tem uma tentação aqui. Por alguém do passado que ainda não fechou este ciclo. Eu sinto que vocês estão a voltar a ser tentados por um kármico. Ou uma kármica. Ou alguém que está aqui a entrar na vossa vida que é kármico. Tem que reconhecer que esta pessoa ou vos vai trazer karma. Porque já está comprometida. Ou comprometido. Ou não vai durar aqui na vossa. Está destinado. Mas é um teste. Ok. Esta tentação é um teste. Pode ser porque vocês estão aborrecidos. Estão a cair neste karma. A criarem mau karma também. Por isso. Se vocês passarem este teste. Vão se dar bem no futuro. Mas isto é um teste. Do universo. Ok. Vamos ver o que é que vai dar na continuação. Vejo-vos lá. Fiquem bem. Tudo bom. Tchau, tchau.